Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje o gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera dessa vez pra mais um episódio da nossa série Em Buscas dos Raps gurizada pra quem não conhece essa série que eu tento pegar Raps mas não vai ser Raps aqui o Raps tem que vir na cesta básica, o pacote de ajuda aqui como você preferir chamar Car Package também então a gente vai usar aqui ele e a nossa meta é tentar pegar um Raps aqui no pacote de ajuda, beleza? vamos dar uma olhada na nossa classe aqui vou criar a classe de KN94, queria agradecer um inscrito que falou que o engenheiro está funcionando igual no Black Ops 2 muito obrigado meu garoto, eu não sabia disso, então vamos testar pra ver como é que ele está especialista esse aqui mesmo, foco de combate só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se pois você vai estar ajudando demais no crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês cara, gameplays, dicas de classe, tutoriais de camuflagem live stream, supply drop, opening e dos demais codes também, é claro, gurizada, então já enrolei demais, eu vou dar aquele leve escorte maruto vou procurar a partida e quando eu achar eu volto, beleza? aguardem aí voltamos aqui, gurizada, mapa hunted, vamos aproveitar aí que está CryptoKiss em dobro, né cara? estou tentando juntar 300 para fazer o próximo vídeo, estou com 200 e poucas vamos aproveitar aí, vamos lá galera, vamos tentar pegar o Raps aí hoje, cara vamos ver o que a gente consegue, o segundo episódio se você quer que eu continue trazendo o episódio, cara, já vai deixando o seu like aí, mano esse vídeo era para ter saído ontem, mas infelizmente eu não consegui vamos lá, estou aqui com a minha KN Gold vamos lá, gurizada, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, galera já vou vir aqui na sabedoria vamos ver se a gente pega um vagabundo aqui, ó não veio ninguém, opa já matei o primeiro aqui, like a boss ah, não o cara de faca me matou, velho eles vão vir aqui que eu estou ligado, ó cara, que diferença faz usar o silêncio mortal, mano? ajuda demais, cara não atrapalha tu ouvir os papos matei mais um eu te ouvi, seu trouxa tem um cara aqui, velho eu te ouvi, seu Zé, buceta 100 kills, galera pro AV, mano mete a cara, filho da puta sai da frente, filho tem cara nas costas, mano ah, teammate idiota, velho 4 barra 2 ah, só pra lembrar, galera que o TDM está a 100 pontos agora, mano olha o cara camperando o TDM está a 100 pontos, gurizada aí sim, mano eu preciso de um kill, mano cadê os caras, velho? vem, meu filho, eu sei que tu vai vir não vai vir, desgraçado, mano perdi minha habilidade, mano esse cara vai vir aqui, velho ah, ainda peguei chupa aí 50 pontos agora é só assistência, mano 30 pontos, preciso aí peguei, galera que era ruim acorde de ajuda aguardando ordem os caras estão vindo aqui, ó vamos soltar aqui mesmo e foda-se vou arriscar perder mas beleza queria mais uma vez agradecer um inscrito, mano que falou pra mim que o que o Perk Engenheiro está bom, mano igual que era no aquele filho da puta não morre que dava pra mudar o streak no bagulho aqui mas eu não sabia muito obrigado e já vamos pegar outro aqui agora, ó só não morrer, velho ae, caralho o cara soltou o Vissat pra nós, mano vamos soltar aqui mesmo porque o bagulho é louco, rapaz e já vamos tentar pegar mais outro aqui, ó ai ô viado vamos soltar aqui vamos soltar aqui rapidão ae, triple kill cadê? sentinela primeira vez que eu pego uma sentinela, mano opa, pegamos mais um cara, esse bagulho aqui é muito bom, mano esse especialista aqui, velho pra pegar streak na moral na moralzinha, cara soltar aí o vant de resposta o que que é isso? vant de resposta de novo vamos pegar os cara vindo aqui já foi pro saco vamos soltar o vant de resposta vou soltar essa porra aqui mesmo que eu sou vida louca vamos pegar esse cara que vai subir aqui, ó correndo aqui, ó cadê ele? não 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 mano, é só comigo que essa arma não funciona, velho eu não consigo jogar bem, mano que é M87 cara, e que beleza, mano que eles botaram 100 kill no TDM, cara na moral, mano eu queria demais isso aí eles incrementaram agora pô, muito bom, mano muito bom, muito bom, muito bom literal vagabundo vem aqui eu tô perto do meu do meu bagulho ali mais um kill eu pego vamos soltar aqui porque se eu pegar um kill aqui já era ficar parado aí fica fácil, meu querido mata! chupa, trouxa que é Mestre do COD, rapaz tá pensando que a vida é fácil, moleque doido eu não matei aquele cara lá, mas pelo menos eu não morri pra esse aqui aquele otário tá parado saiu, trouxa vamos soltar aqui só pra ver o que vai vir, mano tem um cara aqui tem um cara aqui, velho tá dando volta em mim aqui, cara que que é isso? vamos soltar esse bagulho aqui tá acabando, velho tá acabando, gurizada tá acabando, velho não matei caralho fala que é nossa fala que é nossa fala que é nossa ae caralho bom galera, espero que vocês tenham gostado se vocês gostar já sabe, deixa aquele like favorito pra ajudar a inigração do vídeo e do canal e me deixa um comentário que vocês acharam desse episódio aqui do em busca dos raps teve um probleminha no final, galera que eu apertei sem querer o botão share então eu tive que salvar deu um pequeno cortezinho maroto mas estamos aí a 29 barra 3 jogamos razoavelmente bem muito bom, cara aqui agora é 100 kill dá pra gente matar bastante e vamos lá, gurizada vamos deixar o dedo no like aí lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez para o meu canal não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se pois você vai estar ajudando demais no crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês, cara tanto gameplay, dica de classe e as demais coisas também então se inscreva aí valeu falou tchau